A Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista se reuniu na tarde desta terça-feira, 27 de maio, para apresentar ao setor varejista um projeto de lei de autoria do colegiado. A proposta altera a lei do ICMS, de forma que espaços virtuais de compra e venda de produtos também sejam tributados em nível estadual. De acordo com a justificativa do texto, o objetivo é inibir a sonegação fiscal praticada por vendedores em plataformas virtuais. A proposição será protocolada e tramitará na Alesc. Qual é o objetivo deste projeto? É realmente fazer com que todos paguem impostos. Hoje, infelizmente, alguns deixam de pagar o imposto. Por exemplo, se você compra um tênis, um exemplo que quero citar aqui, e esse tênis vem de uma empresa, vem no nome de uma pessoa física. Muitas vezes com o conhecimento de frete. O correio, em Santa Catarina, eu falo para o Santa Catarina, entrega a mercadoria com conhecimento de frete. Não tem nota fiscal. No último encontro do colegiado, que ocorreu em maio deste ano, e contou com a participação do secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Silvert, empresários e entidades representativas do comércio e da indústria, levaram demandas como a melhora na fiscalização dos tributos estaduais. O projeto apresentado na reunião desta terça-feira foi elaborado a partir da conversa com os setores. Esta frente parlamentar, que é aqui criada pelo deputado Berlanda, junto com o que estava hoje aqui, o deputado Zilli, mais o deputado Napoleão, e nós vimos as nossas reivindicações, que nós estamos defendendo, orientando o comércio, que é para coibir a falsa sonegação que existe dentro do mercado pelas redes que estão trabalhando da China, que é todo marketplace. Então, isso é uma falsidade perante aos empresários que têm lojas físicas estabelecidas em Santa Catarina. Então, nós estamos aqui defendendo nossos empresários, conversando junto com o governo do Estado, com o nosso deputado, levando sugestões para eles, e querendo o quê? Que o nosso comércio, nossos empresários de Santa Catarina, sejam muito fortalecidos, que é a nossa obrigação de estar aqui defendendo a todos eles.